Hey galerinha Simmer, aqui é a Mistura TobiSins, estamos de volta com o T-Sins 3 com a série do Ilha Paradisíaca e no episódio anterior a Drica e a Lola tiveram as bebês e a Lola e o Gui se casaram, então aconteceram muitas coisas fofinhas no mesmo dia e eu tô aqui com uma das bebês, essa é a Eve, é a filha da Drica, eu vou trocar a roupinha dela, lembra que eu falei que eu ia trocar? então, vou trocar, senão eu ia esquecer e eu tinha que gravar, então eu já resolvi vir e trocar só que não dá pra ver, né, só vai dar pra ver depois que a nenê estiver no bercinho de novo é, eu acho que eu vou colocar roupinha mesmo, só que não fica com sapatinho, não quero que ela fique com o pé de fora deixa eu ver, eu queria uma com sapatinho, mas não tem, olha e não dá pra colocar sapatinho gente, olha isso, que bugado, vocês viram, né? vocês viram, deixa eu tirar gente, que dó olha esse bug acho que eu vou colocar a roupinha mesmo, gente, tá bugado, tá? e uma chupetinha não sei se o lacinho vai aparecer, vai então eu vou deixar a Eve assim aceitar gente, bugou ali, tá? e eu vou mostrar como ela ficou gente, ficou uma fofura ficou uma coisa mais fofa essa é a Eve e pra diferenciar ela da priminha dela eu vou colocar o lacinho branco da priminha, tá? então o nome da priminha é a Nina vamos trocar a Nina também avançado editar na Criar um Sim vou colocar a roupinha normal porque eu tô com medo das outras bugarem vocês viram o jeito que ficou, né? vamos colocar o lacinho branco e a chupetinha pronto rapidinho, né? não tem muito o que fazer já vamos aceitar e eu vou mostrar como que ela ficou ficou igual a prima, mas tá com o lacinho branco então essa é a Nina e essa é a Eve a Nina é filha da Lola e do Gui e a Eve é filha do Leon com o Leon do Duncan e da Drica tá bom? e eu não fiz a casa ainda por quê? é... por quê, gente? não deu tempo é... como vocês sabem foi muita correria tá correria ainda porque eu acho que eu vou continuar com o vídeo todos os dias acho, tá? eu sei que vocês gostaram muito de vídeos todos os dias então eu tô pensando bem eu acho que eu vou continuar e... é... o que eu resolvi fazer foi o da... da série do Lixo ao Lixo que eu fiz a confeitaria e os amigos dela então o de lá já acabou aí eu já venho pro Ilha Parasíaca destruo a casa e construo outra então aguardem que eu vou fazer sim tá bom? e a Drica está dormindo ela tá dormindo aqui o Duncan veio cuidar da neném deixa eu ver como tá como tá o Bernardo, gente Bernardo tá bem ele... ele ia acordar assustado, gente despertar violento porque as duas tão chorando é... e eu quero que o Duncan melhore a habilidade de mecânica vou colocar pra ele ler o livro ah, esse aqui já... é... vamos continuar lendo esse aqui de pão... ó, nível 3 já quero que ele continue lendo deixa eu ver a Lola e a Lola eu quero que ela arranje um trabalho que no caso ia ser de jornalista, né? deixa eu colocar aqui vamos ver se ela consegue arrumar trabalho olha iniciar carreira jornalística então ela vai ser jornalista gente vamos lá vamos Lola você ficou muito tempo aqui em casa sem fazer nada, né? tá na hora de trabalhar e não é inverno mais gente olha chegou a primavera tirou toda a neve do meu quintal aqui ó primavera 23 graus eu tô pensando em levar o Bernardo pra brincar na... na... na água gente vai ser coisa fofa deixa eu ver Berta a prima de segundo grau da vovó mandou um presente especial pelo correio para Nina Stuart se Nina obtiver um relacionamento com ele mais presentes especiais serão desbloqueados à medida que o sim crescer pegue a correspondência para colocá-la no inventário de Nina então a Berta mandou Berta mandou um presente que na verdade é um amiguinho imaginário para Nina Nina é a filha da Lola então eu não sei se a Ivy vai ganhar gente só mandaram para Nina ai meu Deus que dó cadê eu vou falar para o Gui pegar vamos pagar as contas né e pegar a correspondência e ele está doente gente né vou alérgica ai qual a contagem de pólen hoje Guilherme está realmente sentindo essas alergias eu vou levar ele para tomar a vacina tá gente e ele quer fazer uba uba com a Lola então vou marcar também ele vai vir pagar as contas e pegar a correspondência e vamos com a Lola para ela conseguir um emprego provavelmente vai conseguir porque você só chega e já pega o emprego então é super fácil muito fácil conseguir um emprego no T-Sins vamos Lola você vai ficar famosíssima aparecendo na TV sendo jornalista gente que coisa chique muito chique e eu precisava comprar desses gorda-chuvas né lá para a série de sobrenatural então entregadora de jornais por enquanto né ela vai ser igual aquelas criancinhas vai ganhar 38 simulhões por hora vai começar das 8 às 2 aí ela vai trabalhar segunda, terça, quarta, quinta e sexta sábado e domingo ela não trabalha olha que ótimo como jornalistas cidadãos confiam em você para mantê-los informados sobre as últimas notícias as últimas fofocas e as últimas dicas para o fim de semana será que a Lola pode ser carismática o suficiente para saber dos fatos dos fatos e boa escritora o bastante para colocá-los no papel? sim com certeza vamos aceitar pronto ela precisa melhorar a habilidade de escrita gente parabéns Lola conseguiu um novo emprego Lola precisa estar no local no local no local chamado Costa Verde SA e Livraria da Alissa às 8 de quarta-feira então amanhã ela começa a trabalhar é amanhã ela começa a trabalhar então eu já vou levá-la para casa para melhorar a escrita que ela precisa gente para ganhar subir de nível rapidinho nessa nessa carreira então vamos para casa que você vai praticar a escrita e a Lola o que está fazendo? Lola Drica gente estou confundindo Drica come aqui como ela não vai trabalhar ela não vai trabalhar ainda gente porque não é hora na verdade não é que não é hora ela não vai trabalhar ainda porque como que fala? eles deram dias para ela ficar em casa por causa da bebê né e a Zoe gente tadinha da Zoe ela está aqui brincando aí eu vou colocar a Drica para brincar com ela gente fez tanto tempo depois que ela toma banho espero que seu casamento esteja feliz por favor use bem o exemplar de aparelho de som digital fino da 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 Mac Kibble tecnologia de Alan Harris ele foi colocado no inventário da sua família ok tá e vamos ver se já veio para o inventário dela ó bonequinho imaginário e a minha e a Eve não ganhou gente então lembra que eu falei às vezes o seu filho pode ganhar às vezes não como foi o caso aqui a Eve não vai ter um bonequinho imaginário porque ninguém mandou só se mandarem depois né mas por enquanto só a Nina tem o bonequinho imaginário e ela vai praticar escrita é você vai praticar escrita deve ter alguma comida aqui perto para estar voando mosca assim gente meu Deus tinha que limpar que nojo cadê você tá lendo quando você vai começar a trabalhar daqui 21 horas então ele só vai trabalhar amanhã que no caso é como que fala é na quarta como que fala e eu quero ver quem é o chefe dele aqui para me melhorar a amizade conhecido oficial de voo gente você não conhece nem seu chefe nossa só conhece oficial de voo acho que não é não não é ele que é o chefe dele e o Gui eu coloquei aqui para ele aceitar um negócio olha ajudar na investigação primeiro eu vou colocar para ele tomar a vacina porque é muito ruim ter alergia quem tem renite sabe então vou levar ele para tomar vacina onde é o hospital mesmo aqui olha eu tenho que divertir das crianças doentes então vai tomar vacina e depois vamos divertir as crianças aí depois ele vai ajudar na investigação que ajuda no trabalho dele né vamos Gui tem muita coisa para você fazer para quem só ficava de boa em casa né vai ter muita coisa para fazer corre o Danca ainda está estudando a Lola está praticando a escrita e a Lola a Lola não gente eu estou confundindo meu Deus a Drica vai tocar violão meu Deus você vai tocar sozinha melhorar a habilidade em violão né deixa eu ver o que ela precisa também olha está tudo ótimo aqui então ela vai melhorar o violão eu quero dominar dominar o habilidade violão estamos indo para o nível 9 então rapidinho ela vai dominar essa habilidade e ele veio aqui para tomar vacina então se o sim se o sim tiver doente gripado ou alérgico você traz ele para tomar vacina aqui no posto no hospital e ele fica bem ai meu Deus e ele fica bem igual o Gui vai ficar bem cadê qual é a entrada a entrada é aqui nessa estação Guilherme deverá ter um alívio dos sintomas de alergia que bom aqui ela conseguiu a primeira habilidade de escrita será que as palavras escritas são capazes de fazer um sim chorar rir se apaixonar Lola começou a trilhar o caminho literário uma rota feita por muitos é verdade mas onde há tempos não se encontra a excelência verdadeira será que o próximo best seller será escrito por Lola não porque ela vai ser jornalista então não não vai ser escrito por ela ela precisa de escrita porque lá eles pegam a batéria escrevem por isso que ela precisa de habilidade de escrita para isso e depois ele vai ajudar na investigação porque não marcou ali era para ter marcado deixa meus filhos estão chorando Drica vamos cuidar dele agora eu falei certo estava errando o nome de todo mundo gente deixa eu ver quem precisa mais você como é seu nome mesmo a Nina precisa ela está com o social baixo então vou aninhar não peraí primeiro deixa eu ver meu filho ele precisa comer enquanto ele vai comendo eu pego o neném peraí vamos fazer as coisas com calma vem filho vou dar comida no chão por enquanto eu improvisei os berços porque quando eu fiz a casa vai ser um quarto de cada a Ivy vem brincar com deixa eu ver o que mais que ela vai precisar acho que acho que eu vou dar mamar já também dar mamadeira e deixa eu ver a Ivy a Ivy tá bem ela vai acordar por causa do choro da outra mas eu acho que já vou dar mamar dar mamadeira também peraí primeiro ela vai ter que colocar a Nina no perço senão ela vai deixar no chão vem filho deixa eu dar mamar pra você dar comidinha vem bebê vamos dar comida pra ele no chão aí vamos cuidar da Nina tadinha ai eu tenho que colocar ela pra brincar com a Zoe também nossa Drica você está muito atarefada isso vai agora dá pra pegar neném ela até fica quietinha porque sabe que vai pegar que vão pegar ela no colo muito fofa vem neném tadinha tava com o social baixo agora vai melhorar já está aumentando calma aí aí a Nina de novo e coloca no berço o que você quer filho ah eu tinha que colocar aqui a privadinha pra ensinar ele a fazer xixi nossa a Lola vai comer ela vai fazer as coisas sozinha depois eu vou colocar de novo pra praticar escrita quanto mais nível de habilidade ela tiver melhor e eu já vou dar mamar pra minha neném essa daqui é a minha peraí filha já vou te dar mamar ela já tá ficando com fome o Duncan tá aqui lendo ainda o livro ganhando mais habilidades o Gui tá lá é verdade tá vendo pra casa deixa eu ver o que mais que eu posso fazer com ele tem alguma habilidade habilidade não é coisa que eu tenho que fazer subindo de nível ganhar o nível de habilidade atletica você divertiu as crianças acho que ele nem divertiu as crianças porque já era pra ter realizado esse negócio ou pode ser que bugou por eu não ter trocado o mod gente como eu esqueço de trocar isso vocês não tem noção é muito é muito fácil de esquecer de trocar o bom é ter um mod que você não precisa trocar mas ele vence a cada segunda-feira pra não ter problema ou não ter perigo de prejudicar o seu jogo por isso que ele vence a cada segunda por isso que você tem que renovar porque algumas coisas podem acontecer e tal então se não for se não for isso ele realmente se ele realmente divertiu as crianças lá no hospital então pode ser que seja o mod mesmo que tá dando uma bugadinha aí no jogo como sempre né pronto a nenê já mamou deixa eu ver a nenê já mamou não sei se eu trocar a fralda dela ela não fez xixi ainda não sei se vai funcionar vamos fazer um teste depois eu vou colocá-la no berço e meu filho tá fedidinho vamos trocar a fralda dele também aí ela vai comer uma alga que fica aqui no inventário mesmo e eu quero a Zoe cadê a Zoe a Zoe tá aqui gente eu podia levar a Zoe pra passear né acho que eu vou fazer isso eu vou cuidar vou escovar porque ela gosta todo animalzinho gosta tipo cachorro né porque gato não dá pra você pentear então cachorro você penteia ele se sente amado muito fofinho aí vamos dar um passeio em parque joia da ilha peraí filho já vou te pegar gente quando vem cuidar de um tem que cuidar dos três porque acontece tudo praticamente ao mesmo tempo né aí depois que trocar a fralda dele ele tá ótimo gente aí ele pode ficar brincando aqui filho vamos trocar a fralda coloca ele no chão isso vou colocar pra ele brincar com os blocos vamos era pra ela ter comido né mas ela sempre faz isso gente se ela comer comida normal enche só um pouco da necessidade dela de comer de fome então é ruim ela tem que comer na verdade só como que fala só alga ou coisas do do mar entendeu frutos do mar peixe polvo e algas isso ela pode comer e enche bastante a enche bastante a necessidade dela e vamos refinar a habilidade de escrita e quando ela parar ela vai continuar de novo vamos Lola você tem muito o que fazer vem aqui Zoe deixa eu brincar com você primeiro eu vou fazer ela comer porque senão ela vai parar no meio do caminho com a Zoe né vou colocar pra ela comer a alga cadê a alga aqui comer hoje eu atingi a habilidade no nível dois é ela tá indo bem agora eu vou colocar dar passeio hein joia da ilha ai ficou toda feliz vamos passear vem Zoe fazia tempo eu só passei eu só passei com ela uma vez ou é já passei com a Zoe e com os bebês eu podia comprar carrinho pra sair pra passear também eu não sei se eu tenho acho que não fica no inventário dos Sims e pra você ter carrinho de bebê você precisa da expansão gerações e pra você ter animaizinhos você precisa da expansão pets tá e pra você virar uma sereia você precisa da expansão ilha paradisíaca então são várias expansões que ajudam a completar o seu jogo e são bem legais gente eu gosto muito de todas as expansões que eu tenho pra quem não sabe eu tenho ilha paradisíaca sobrenatural ambições estações gerações volta ao mundo pets é são sete expansões eu tenho essas e pets tem bastante até mas ajuda a completar o jogo então se você quer ter máquina de lavar você compra o ambições aí vem a máquina de lavar mais outras coisas vem mais coisas juntos vem móveis interações essas coisas é e até ter trabalho diferente vem é deixa eu ver lopita alto quer saber se Duncan Sturt gostaria de um encontro não ele não quer um encontro gente ele é um homem casado essas pessoas não entendem né gente ruim gente ruim que quer atrapalhar o casamento gente não pode a nenê tá chorando na verdade ela tá dormindo mas já vou trocar a fralda nela porque ela vai acordar chorando vai acordar meus filhos chorando apesar que o Bernardinho já tá acordado coisa linda não sei se dá pra dar banho no bebê recém-nascido aqui e manhar-se olha dá não 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 troca ela peraí não troca ela ainda eu vou dar banho dar banho na Nina eu nunca dei banho em uma criança recém-nascida gente vai ser a primeira vez eu não sabia que dava vamos tomar banho linda de roupa e tudo tá certo calma aí não fica com medo neném agora coloca ela no berço peraí antes de colocar no berço você vai alinhar ela e vamos colocar no berço deixa eu ver a minha filha também tá sujinha vamos dar um banho nela que eu não sabia que dava pra dar banho recém-nascido vai Duncan ah não né eu não falei pra você colocar ela no chão falei banhar-se Eve não Gui não Gui não Gui não deixa a neném assim ele ia trocar a fralda dela gente vem comer sobras e ele conseguiu então ele realmente tinha ido embora antes de acabar a palestra antes de divertir as crianças na verdade porque ele não deu palestra coloca ela no berço agora você vai dar banho na sua filhinha e a Drica gente tá na metade do caminho ainda mas é muito bonitinho a Zoe gosta de passear e a Drica tá querendo ter outro filho gente ter uma criança eu vou fixar aqui vou fixar e vocês me digam se vocês acham legal ter mais filhos ou já tá bom então aí vocês deixem aqui nos comentários o Duncan tá terminando de dar banho na Eve porque a Eve que é filhinha dele peraí filha aí você vai alinhar brincar o celular de alguém tá tocando se for alguma oportunidade vai aparecer aqui e o que ela quer fazer escrever um romance não você não vai escrever Lola Lola agora sabe como escrever romances de drama não dispense os diálogos simplórios e os enredos complexos os leitores estão aviados aviados não avidos por mais meu deus ali errado gente como pode e vamos colocar a neném no berço cadê a Drica estamos chegando será que é ali onde tá tendo o festival deixa eu acelerar e ver onde é essa Drica tá com vontade de ir no banheiro coitada vai fazer xixi na calça é porque cachorro você anda você sabe que ele para em todo lugar pra cheirar mesmo por isso que demora porque as duas param as dois cheiram aí elas andam e assim vai então galerinha Simmer eu vou ficando com esse vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado desse episódio espero que estejam me acompanhando nessa série em todas as outras e até o próximo vídeo quem sabe até amanhã tchau 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 tchau